Música A companhia Bobolait reconhece a fara de produto furo para beneficiar o cesta básica e o suco Ritabu. Música O diretor da companhia Bobolait reconhece a fara de distribuição cesta básica e o suco Ritabu, município de Bobonaro. Música A companhia do negociação, o beneficiário cesta básica e o suco Ritabu, município de Bobonaro. O diretor da companhia Bobolait, Carlito Pereira, a declaração de Ritabu Lamentação, deputado da bancada PLP, Domingos dos Santos, e o suco Ritabu questiona quando a cesta básica, o suco Ritabu, não continua a fara de beneficiar o cesta. Música A companhia do negociação, o suco Ritabu, município de Bobolait, 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 município de Bobolait. Música 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 O contrato foi na terça-feira, mas foi mais ou menos uma semana para preparar o governo. O contrato foi na terça-feira e a terça-feira. O contrato foi na terça-feira e a terça-feira. A terça-feira foi na terça e a terça-feira. O contrato foi na terça-feira. Minas, cada uma é de minas literárias. Antes de minas literárias, cada uma é de minas literárias, o preço de 4 dólares. Foro Mungo, 3 dólares. Foro Mungo, 2 dólares, 90 e foro Mungo, 1 dólar e 60. Foro Mungo, o mercado Mungo, o mercado Mungo, 2 dólares, 2.35 centavos. Foro Mungo, 5 dólares. Ainda concordo mal, mas a companhia lá que a companhia vai beneficiar quando a gente tem que fazer. Beneficiar o Yesu Kourita Bou, o Hamutu Kriang Waluresin, mas o Sira, o Sira, o Sira Básica, o Fongatos Toluliu. O produto Sira Básica, o Sira e a Sira Bó, o Posto Administrativo Maliana e os Items Sanuluresinhar. Felicitas Borges, Jaime dos Santos. GMA